O cara é que tá aqui, ó, vem cá, vem, vem, toma aqui, ó, ó, ele tá com o judeiro aqui, ó, primeiro eu vou fazer um ice cream, eu vou colocar o dorso na mão na testa, aí, tá pra ver? Tá legal? E força pra baixo, não dá pra citar, agora é dele, pode dar boa de vaca, ótimo, o cotovelo na cara, ó, aqui no olho, deve ser muito bom, ó lá, o cachorro, ele é fortíssimo, ice cream, testa, tirou, tá?